Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz aí para montar os presentes, né? Tanto para o dia dos pais, como também para o dia a dia. E se você chegou aqui agora, não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa um like, que tudo isso ajuda bastante. E comente aí o que você achou das minhas comprinhas. Eu vou tentar deixar o link dos locais onde eu comprei, tá certo? Foi na Shopee, comprei também na Jango Embalagens e comprei na loja da Neide Presentes. Comprei algumas coisinhas lá e para fazer um teste, né? E achei que foi maravilhoso, o preço estava muito bom, principalmente dos laços e das fitas, né? Ela deixou, sempre eu acompanho ela e sigo ela lá no Instagram, no YouTube, ela sempre fala dessa lojinha dela, a lojinha online, né? E aí eu fui dar uma olhadinha e encontrei algumas coisas que eu acho que vai me ajudar bastante aqui, porque eu tô precisando ganhar tempo, eu preciso de praticidade. Aliás, não só eu, todo mundo, né? Eu gosto de fazer meus próprios laços, eu gosto de fazer minhas próprias caixinhas, mas eu tô trabalhando muito esse ano na escola. E aí, quanto mais eu ganhar tempo, né? Quanto mais praticidade tiver na hora de eu montar meus presentes, ah, vai me ajudar bastante, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês, primeiro, as comprinhas da Shopee. Eu tinha muita vontade de mandar personalizar uma hashtag para colocar nos presentes e aí, eu não lembro quem foi que deixou a indicação no grupo de consultoras no WhatsApp que eu participo. E aí, eu peguei e eu achei essa daqui super linda, ó. É, vem escrito aqui com muito carinho pra você e aí a gente colocava os dados pra personalizar. E aí, aqui tem o meu Instagram e o meu telefone, ó. Vem aí, ó. Eu mandei fazer 200. Por quê? Porque eu queria experimentar, certo? Eu queria experimentar, ver se dá certo. Aí, conforme for saindo, eu vou mandando fazer mais, porque eu gostei muito. É de papel craft e vai ficar lindo nas cestas, né? Principalmente nas cestas. E aí, eu comprei também, ó, esse cordão, que é um cordão de sisal, ó, pra amarrar as tag. Inclusive, a gente já tá até usando, porque essas comprinhas, elas chegaram, eu tava viajando e aí eu não tinha tido tempo de me organizar pra fazer o vídeo, né? Então, algumas coisas aqui já vai tá aberta. Eu já, porque na hora que chega, eu não sei se tem alguém igual a mim, assim, quando chega alguma coisa, eu quero logo é abrir. Eu não tenho aquela paciência de ficar esperando pra fazer vídeo. Aí, eu pedi pra decoração da loja, porque a gente vai começar a organizar aqui pro Dia dos Pais. Eu pedi esse banner e confesso que eu pensei que ele era menor. Eu já abri, né? Eu pensei que ele era menor, mas eu gostei bastante. Ele tá até assim, eu não sei porque que ele veio com esse... Acho que é o pó, né? Pra poder segurar. E tem aí, ó, Feliz Dia dos Pais. Ele tem um pó. É um talco, né? Que a gente chama aqui. E aí, eu vou colocar no meu balcão. Quando eu for fazer o tour da loja, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E o material é muito bom, ó. Dá até pra aproveitar, reaproveitar aí pra o outro ano, né? Feliz Dia dos Pais. Ele tem um pozinho branco. Eu acho que é pra proteger a pintura, né? Porque ele é pintado mesmo. E eu gostei bastante. Não foi caro. Se eu não tô enganada, parece que foi R$12,00. E com frete, porque aqui pra mim sempre tem frete na Shopee, porque eu moro muito distante, né? Geralmente essas lojas, elas são na região no Sudeste. E eu, como eu moro no Nordeste, sempre vai... Sempre tem frete. E aí, também, pra decoração, eu peguei um saco de balões personalizado, que tem Feliz Dia dos Pais. É... São 25 balões. Não são muitos. Mas eu vou comprar balões mesmo, normal. Vou procurar dessa mesma cor, mais escuro. E aí, a gente vai fazer um caixa de balão, ó. Pra decorar a loja. Tem aí, Feliz Dia dos Pais, ó. Eu não vou encher, porque eu sou péssima pra encher balão. Então, da Shopee foi isso. Agora eu vou mostrar da Jango Embalagem. Eu comprei umas caixinhas, porque eu também acompanho a Carol Martins, e eu sempre... Eu vejo ela postando no vídeo. Ela postou no vídeo as caixas. E essas caixas, gente, elas ajudam a gente demais. Porque eu gosto de fazer as caixinhas de papelão. Sai mais barato. Mas eu quero trazer inovações agora pro meu negócio também. E aí, eu vi... Ela postou, né? Ela deu alguns modelos. E aí, eu fui anotando. Eu assisti no vídeo e ia anotando o que ela ia falando, os códigos. E aí, depois eu fui no site e procurei. E achei. As caixas, elas vêm assim. Eu comprei... Já estão abertas, porque eu já até fiz kit. Montei kit com elas, né? Tem um, dois, três. Eu comprei quatro modelos. Uma, duas... É, quatro modelos de caixa. Essa daqui foi uma das que eu mais gostei, porque ela é branquinha. Ela vai combinar... Ela é cinza com branco. E ela vai combinar aí com todos os produtos, né? E agora, pra presentes masculinos, aquele presente de última hora. Presentes infantis, que agora tá saindo muito... A pessoa quer... Ah, eu quero só uma coisinha. E aí, a gente monta na caixinha, ó. Pra mim, com o frete, com o cupom que eu apliquei. Que ela deixa lá o cupom, né? A Carol Martins, ela deixa. É, oi, gente linda Jango. Se eu não tô enganada. Mas depois você pode entrar lá no Instagram dela e conferir. Eu acredito que quase todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui é seguidor dela também. E aí, eu paguei no Pix, então teve desconto. Cada caixa dessa daqui, gente, tá saindo pra mim a R$2,60. Porque eu peguei o valor que eu paguei e dividi pela quantidade de caixas. R$70 caixas. Então, cada caixa dessa tá saindo a R$2,60. Um preço maravilhoso. Eu achei. Porque a qualidade é muito boa. Elas não são muito grandes, mas elas são maravilhosas. Porque você monta rápido e o material, o papelão delas, é ótimo. Eu gostei bastante. Então, dessa daqui eu comprei 20. Ó, eu comprei dois pacotes. Um eu já abri. Porque eu montei aqui esse presente bem aqui pra um vídeo que eu fiz aí numa colada com as meninas lá do grupo do WhatsApp, ó. Olha aí o que que cabe nela, ó. Um balme pós-barba da Avon, um rolon e dois sabonetes. E fica bem arrumadinho, ó. Bem bonito. Aqui, eu não coloquei laço ainda, mas eu vou colocar. Por que eu não coloquei? Porque eu ia fazer o vídeo. Então, pra ficar mais visível pra quem ia assistir o vídeo ver os produtos. Mas, quando eu termino a venda, eu coloco um laço aqui, ou um laço mágico, ou um laço de setinha, eu coloco. Aí, esse modelo aqui, né? Desse modelo bem aqui, ó. Ó. Esse aqui. Olha aí, ó. Como é que ela vem, ó. Eu montei esse aqui, inclusive, foi o que mais as pessoas gostaram, ó. Eu botei um Del Corporal do Essencial Supreme, que veio do kit da Natura, e uma carteira. Eu acho que esse presente, não precisa mais nem colocar nada, porque tá perfeito. Eu gostei demais. Dessa daqui também eu comprei 20. Aí, desse modelo aqui, ó. Eu montei esse aqui, ó. Que vem um Rolon e aquele creme multifuncional do Homem Elo. Eu comprei 20. Não, eu comprei 10. Eu amei essa caixa. Ela é linda. Muito bonita, ó. Muito bonita mesmo. Todas são do mesmo tamanho. E essa daqui, que eu montei o Shower Gel, o Rolon e dois sabonetes. É esse modelinho aqui. Dessa aqui também eu comprei 20. Viu? Então, da Jango foi isso. Ó, pra completar a compra, eu comprei algumas tags, ó. Essas aqui vêm com amor. Vêm 10 aqui. Essa daqui, o amor é doce. Sirva-se à vontade. Eu posso até guardar pra montar. Ou então, quando sair presentes, assim, que tiver chocolate, essas coisas assim, ó. Você é muito especial. Essa aqui eu amei, ó. Você é muito especial pra fazer kits feminino. É... Contém amor. Muito bonita. Então, gostei bastante. Pra completar, eu coloquei a hashtag que também tem lá. Lá no site, quando você entra, tem várias opções de caixa. E aí, você vai vendo o que é que você pode. Como era a minha primeira compra, eu fiz... É... Somente essa, mas eu vou comprar novamente. Aí, lá na NED, gente, eu comprei laços pronto. Olha só. E eu amei, gente. Que laço lindo. Olha só. Eu tinha muita vontade de ter essa fita. E aí, eu entrei só por curiosidade, né? E aí, eu comprei vários laços pronto. Olha só. Comprei laço estrela, que eu não sei fazer ainda. Comprei várias cores. Agora, esse aqui, ele veio aberto. Eu não sei por quê. Eu acho que deve ter caído alguma coisa, né? Comprei, ó. Verde, laranja. Esse azul, que tá lindo. Pode até colocar. E agora, nesse período, a gente vai usar muitos laços. E também, já me preparando pro Natal, gente. Porque o Natal, ó. Tá aí, ó. Batendo na porta. Vem o laço de setinha, ó. Laço de setinha azul, laranja, vermelho, rosa. Veio várias cores. Então, lá da loja da Neide Presentes. O nome da loja é Neide Presentes. Eu comprei. Lá tem pouca coisa ainda, né? Ela abriu agora, eu acho. Tem pouca coisa. O que eu achei muito vantajoso foi os laços. E veio super embalado. Veio pelo correio. Então, assim. Na minha viagem, que eu fiz aí de férias. Você sabe que quem é consultor, quem é consultor e monta presente, tá sempre atrás de novidades, né? Então, lá eu comprei uma loja. Encontrei uma loja lá em Aparecida. Encontrei essas carteiras, ó. E eu gostei bastante, porque elas são muito melhores do que as que eu comprei pela Shopeia. Tem nem comparação. E o preço muito bom, viu? Eu comprei cada carteira dessa daqui, foi 20 reais. Então, assim. Eu não vou dizer que o preço estava, ah, lá, maravilhoso. Mas eu achei bom pela qualidade, né? Das carteiras. E, olha. Comprei de alguns modelos. Todas as que estavam na exposição, eu comprei. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, eu já fiquei pensando no algodão, né? Nos produtos de algodão da Natura. Na linha da Eudora de lavanda, que também dá pra montar. Então, eu estou, desde o ano passado, agregando produtos, assim, acessórios. Carteira, toalha, caneca. Agora, eu estou colocando a agenda também. Tá tendo muita saída, porque aqui eu tenho um público muito grande de professores. E aí, tá tendo muita boa aceitação, gente. E eu estou investindo. Quando eu encontro, eu compro. E aí, foi uma das poucas coisas que eu comprei nessa minha viagem. Porque eu não fui pra comprar. Eu fui, sim, pra rezar, pra agradecer as coisas que eu tenho recebido. As maravilhas, né? Minha casa, minha loja, minha saúde, minha vida, meu trabalho, meus clientes, vocês que me seguem aqui. Então, assim, lá em Aparecida, eu encontrei também que eu estava atrás de coisas pra botar nos presentes masculinos. Aí, eu encontrei esses copos e eu resolvi comprar, né? Eu não sei como é que vai ser a reação dos clientes, mas eu resolvi comprar pra botar nos presentes, né? Indo pro dia dos pais, pro dia a dia. Então, eu comprei. Eu acho que eu... Eu não comprei muitos. Eu não comprei muitos. Mas eu comprei alguns. Olha esse do Corinthians, como tá lindo, ó. E ano passado, eu tive procura. Pessoas me procuraram esse tipo de... Do Flamengo. Eu acho que do Flamengo foram dois. E eu não tinha. Não tinha. Então, esse ano, eu procurei e investi. Inclusive, ontem, à tarde, andou uma moça aqui que veio fazer uma compra e um pagamento. E aí, ela pegou e me falou. Mulher, eu quero caneca de time, né? Pra dar pro meu pai. E aí, eu resolvi. Não, eu trouxe algumas, ó. De São Paulo. Eu não trouxe de todos os times, porque não dava, né, gente? Então, cada caneca dessa daqui saiu pra mim a R$12,50, né? Então, eu achei que o preço foi muito bom. Vai dar pra eu colocar aí um acessório nos presentes e não cobrar muito caro por eles, né? Então, eu achei que foi maravilhoso, ó. Esse aqui, do Palmeiras. Eu trouxe pelo menos uma de cada. Do Flamengo, eu trouxe duas. Porque eu acho que vai ter mais procura do Flamengo. Flamengo e Corinthians aqui, o povo são bem fanáticos. E aí, um troquinho que tinha lá nessa compra, o rapaz lá que tava vendendo, me mostrou essas canecas aqui. Aí, eu fui e comprei três. Peguei três, porque caneca não quer demais, né? E ano passado, eu tive uma procura muito grande de canecas no Dia dos Pais. E aí, eu peguei. São todas três iguais. Amo o meu pai. Então, gente, o meu vídeo das minhas comprinhas é esse. Eu queria muito agradecer e pedir a você que não esquecesse de deixar o like. E eu quero mandar um beijo todo especial pras meninas lá da Corrente do Bem e do grupo Unidas Vamos Mais Longe. E hoje, como indicação é da Corrente do Bem, eu vou deixar o canal da Adelânia Gomes. Ela também é consultora, ela também monta presentes. Vamos lá, dá uma forcinha pra ela. E vou deixar também a playlist da Josi e da Ju aí pra vocês rodarem aí e dar uma força pra ela na monetização. Um beijo pra todos vocês. Não esqueçam de deixar o like e me seguir no Instagram, ó. Arroba Marilene Presentes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!